Odeci, não tô nem um pouco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Jugaram e falaram que eu não ia conseguir E a Ebic olha pra mim, de navi Aumento o som e não quero saber de nada A cada trago uma viagem inexplicada Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala Mas tá suave na queda É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os bicos sujos quando viu nós passa de raja Troque, e saca dos malote, Zé Povinho entrou em choque É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os bicos sujos quando viu nós passa de raja Troque, e saca dos malote, Zé Povinho entrou em choque E eu fico em choque Não tô nem um pouco preocupado com o palpite Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E a Ebic olha pra mim, de navi Aumento o som e não quero saber de nada A cada trago uma viagem inexplicada Fazendo bem ou fazendo mal, Zé Povinho fala Mas tá suave na quebrada É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os bicos sujos quando viu nós passa de raja Troque, e saca dos malote, Zé Povinho entrou em choque É o toque, o menorzinho que acelera me sem sentado Em choque, ficou os bicos sujos quando viu nós passa de raja Troque, e saca dos malote, Zé Povinho eu fico em choque É mais um ano de JRP, papai Tica Tura